Nessa manhã eu me sentia diferente, parecia anestesiado, parecia que eu apenas iria fazer uma viagem comum, mesmo sabendo que seria mais uma viagem que mudaria minha rotina e minha vida novamente. Como eu já havia falado, eu me apego a histórias, a momentos e a sentimentos. Sou bem tenso, apesar de nunca demonstrar, seja lá qual for o motivo. Agora é consertar algo que esteja precisando pra voltar em paz. E a despedida da coisa mais fofa desse mundo, minha cadelinha Chanel. Achei por bem deixá-lo. Quem sabe nos veremos mais pra frente, sei lá. Na cabeça passa um turbilhão de pensamentos no aeroporto, mas um sentimento de despedida silenciosa. As pessoas só veem você partindo sem saber o porquê e pra onde, ou o quanto mal você pode estar. Mas cada um também carrega suas dores. Cheguei com 300 horas de antecedência. Tô aqui, eu não sei como eu consegui vim empurrando essas malas, dá uma olhada. Uma gigante, dois gigantes, três gigantes, uma mochila gigante e outra mala de mão. A câmera não entrou em canto nenhum e agora eu vou lá pro terminal 1 pra poder entrar. A cara que tu fez foi a melhor. Só faltou dizer, não existe Daniel nesse voo. É... Quanto? Ah, seria perfeito. Consegui despachar as quatro malas. Teve aí uma taxa 260 pela terceira mala. A mala de mão também coloquei lá. E eu paguei uma taxa de 80 reais. Foi até bem barato pra poder acelerar o... pra acelerar não, pra mudar de avião pra ir mais cedo. Eu ia entrar no avião às 2h45 e agora eu vou entrar às 11h55, quer dizer, às 10h55. Então eu vou chegar bem mais cedo e tinha uma turma que ia fazer uma surpresa pra mim no aeroporto e eu acabei com a surpresa. A gente ia te encontrar lá. Depois tu vai ter que marcar com a gente, Vici, pra encontrar o povo. Eu sempre ouvi aquele ditado que não pode negar a água. Nossa, ela me deu a água, mas ela me assaltou. Gente, olha o preço dessa água. O atendente da Azul foi uma pessoa muito generosa. Me informou que conseguiria essa antecipação. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Então aí eu tô pensando em chegar cedo e passar direto lá na prefeitura, onde eu fiz o meu concurso, e solicitar pra já voltar ao trabalho. Que aí pra que eu vou ficar em Recife vadiando, né? Nada melhor do que eu já voltar trabalhando e voltar pra folha de pagamento, claro, né, que eu não soubesse. E aí, se eu sair logo cedo, Liliane tava dormindo, eu não acordei ela, botei minhas malinhas no lugar e vim embora. Quando chegou aqui, não tinha, as pessoas não tavam achando meu nome no voo. Tinha duas pessoas no mesmo voo pra Recife com meu mesmo sobrenome e não acharam meu nome. Aí eu não sei o que aconteceu, mas aí ele me colocou no voo das 10h55 e não nas duas em 45. Tô trazendo na mala saudades do que nunca vivi em São Paulo, tô trazendo na mala experiência, tô trazendo na mala... Então eu fui feliz no começo, porque eu tava lutando, né, com ela pra poder conseguir esse espaço. E aí ela tem conseguido a cada dia mais, tá dando certo. E eu espero isso, que dê tudo certo pra ela. Eu espero também que vocês não fiquem hateando, falando nada, porque tá tudo bem, tá tudo certo. Eu falo com ela tranquilamente, ela fala comigo tranquilamente. Eu vou continuar fazendo os trabalhos ainda de nota fiscal e numa conversação com algumas marcas que eu tinha entrado em contato inicialmente. Então é isso, o relacionamento tá de trabalho normal, porque não tem certo ou errado. Tem a vontade das pessoas, né? Ela quer ficar só, ela quer aproveitar o momento dela, ela tá certa. Eu acho errado, mas eu não tenho que achar errado, porque eu que tô querendo estar no relacionamento. Então, se ela não quer, ela tá certa, entendeu? Então assim, os dois estão certos. Na realidade, pode ser até um pensamento egoísta meu, dizer assim, ah, eu queria ficar ainda casado. Tava ruim pra mim. Mas eu já via que tava mudando, que as coisas tinham mudado. Então não era interessante eu continuar numa vida onde eu não pertencia mais. Eu ainda gostava muito dela, então eu não queria dar esse pontapé inicial e deixar a relação. Ela teve a coragem e iniciou e eu acho que vai ser bom pros dois. Ah, eu não tava feliz e a minha vida ia ser só aquela mesmo, daquele jeito. Sem ir pra canto nenhum, sem amizade com ninguém. Agora já no finalzinho eu consegui acessar outras pessoas. Se o avião não vem até mim, eu vou até ele, rapaz. Hoje eu sonhei que tava voando, mas era como se eu fosse um próprio drone. Eu tava passeando pelo céu e filmando o parque de diversões lá de Recife. O Mirabilândia é a hora do terror. Nada a ver, nada a ver. Aí depois eu fui voar por outros lugares e eu fiquei voando sobre a cidade. Tava achando super divertido. É difícil, né, sonhar que tá voando. Acho que eu só sonhei voando umas três vezes na vida. E essa madrugada foi esse sonho. Agora foi trocado de avião e trocado de cadeira, provavelmente. Agora eu tô procurando onde é a caseira 2D. Eu passei a viagem toda pensativo. Mesmo que conformado que aquele feliz para sempre nem sempre dá certo. Ou na verdade até dê. Mas cada um feliz individualmente pra sempre. Mas não necessariamente juntos. E sei que a vida me deu esse sacode pra que eu corresse atrás dos meus sonhos. Pra explorar aquilo que eu sei fazer de melhor. Porque na verdade nem eu sei o que. Mas o bom é que tudo deu certo. E eu tô de volta em Recife. E vou correr atrás de cada oportunidade. Tu vai voltar. Porque eu vou querer fazer um story. É? Vai não. Vou. Olha quem acabou de chegar. Não se esconda não. O amor da minha vida. E essa bolsa aqui vai ser minha. Pode ficar de presente. Ela vazia, né? Coisa mais linda. Olha ele. Acabou de chegar. Coisa mais linda. Mentira. Agora essa bolsa aqui eu quero, viu? Já tô olhando de longe. Vai passar até Uber, né? Bora, bora, bora. Eu não trabalho não. Olha pra aqui. É a vida. Vou nada. Vamos embora. Eu quero ir embora. E eu achando que eu ia lá na prefeitura hoje. Que hoje é feriado. Feriado. Eu me lembrei vindo pra cá. Ai, que bosta. Eu tava empolgado. Tem dois corpos. Tem muita coisa aqui dentro. Só bugigando. Não tem uma roupa. Só tem treco de Halloween. Parece que cinco pessoas estão viajando. Cheguei e já tô no meio de um shopping que tem ar-condicionado. Olha a biscoiteira. Essa aqui gosta de aparecer. Claro. Eu tô com ele desde a hora que ele chegou e não vou aparecer nesse vídeo. Não, claro que não. Aí agora a gente já entrou aqui. Agora a gente vai procurar que ela vai me presentear com ar-condicionado. Não. Vou passar calor. É o que tem. Meu Deus, ela já tá tomando coisa do canal. Porque o celular é dela. Porque é um iPhone. Eu peguei. Porque o meu tá descarregado. Ela já tá se apostando do canal. Claro. Licença. Perdeu o celular. E eu já cheguei na padaria. Não é um vlog de comprinhas. Mas é a padaria que eu vinha comprar quando eu vim pra Recife. Agora em outubro. Aí eu vou mostrar pra vocês. Os bolos e rolos. Mas eu não vou levar bolos. Porque eu ganhei um bolos. Então se eu ganhar um bolos, eu não vou comprar bolos. Vou levar só o pão. Tu podia ganhar o quê? Uma coxinha. E tu vai me dar o quê? Olha, vai. Passa na cara. Vai? Nada. Vem meu amor. Taca, 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 taca. Um calor. Taca, 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 taca. No meu corpo, se enrosca. Vocês acharam que a Tieta não ia voltar pro Acreste? Não sei se sabia que ele ia voltar pro Grécia, voltou pra mim. Eu tava com saudade de mim, né? Tava morrendo pra falar de mim que eu fiz. Saudade. Olha que vaca, saudade. Aí eu vim pra fazer barulho aqui, ó. Eu vou sair nu aqui nessa rua. E aí, vocês estão animados com o novo morador? Não! Se o morador fizer merda, ele vai ser jogado pra foda. Meu Deus, eles estão achando o quê? Que eu sou carniceiro, ué? Fala, o que é que tu faz? Eu limpei teu apartamento, cango. Olha, minha gente. Total. Ah, queria nesse momento uma pausa pra agradecer eles dois que eles procuraram um apartamento pra mim, que eles procuraram um apartamento mobiliado pra mim dentro do condomínio que eles moram. Tanto eu quanto a Lidiane, a gente conhece eles há muitos anos. Muitos anos mesmo, eles são muito gente boa, muito bacana. Também agradecer a Pauliana, que é a minha prima, que sempre contribui com tudo. Ela ajuda bastante e sempre tá pronta pra ajudar. Já botei pra fora os três do meu apartamento que queriam ficar. É. Os bonitos queriam ficar. Eu trouxe até a cerveja pra fazer a festa não? Ah, trouxe, tá levando de volta, pelo visto, porque você não tá voltando. Mas eu vou voltar pra cá, já falei. Eu tenho direito que eu arrumei, organizei, limpamos tudo. E eu tenho direito que eu fui lhe buscar, fui no shopping, fui resolver uma coisa com vocês. Mas eu sou o quê? Mal agradecido. É mesmo. E os três, pode vazando. Vaza, foi bom conhecer vocês. Beijo. E não voltem mais. E eu estou acabado depois desse dia inteiro. Eu tô... A gente festejou bastante. Rolou bolos, rolou doces. Pauliana, que é minha prima, ela tem uma... Ela tem uma loja virtual de doces que ela produz pra festas, pra eventos. E a gente comeu bastante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela faz muito doces deliciosos. Esse aqui são os meus preferidos. Gosto muito. Eu sempre amei brigadeiro. Mas esse aqui, Dinildo, com Nutella, que ela faz, é perfeito. E o que não faltou foi bolos, doces e refrigerante. Bolo Guaraná, muito doce pra você e murcha barriga. E é isso. E até o próximo vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. E o próximo vídeo vai ser o quê? O tour pelo apartamento. Então, até o próximo vídeo.